sei que tu gosta do brabo quando te pego se assanha na frente do pareidão como a bota da ladroma 120 bpm e esse hit é maior onda toma, 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 toma toma, 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 toma olha o swing, olha o swing sei que tu gosta do brabo quando te pego se assanha na frente do pareidão como a bota da ladroma 120 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sei que tu gosta do brabo quando te pego sua sanha na frente do paredão Toma, bota da ladrão nas 120 ppm e esse hit é maior onda Oh, 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 oh Sei que tu gosta do brabo quando te pego sua sanha na frente do paredão Toma, bota da ladrão nas 120 ppm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma 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 Tom Obrigado.